E fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a melhor opção pra vocês comprarem um Windows original, investindo um valor baixinho. E é sério, pessoal, pelo amor de Deus, saia desse negócio de ICMD, colocar a ativação do Windows nesse lugar, depois vocês vão ter dor de cabeça, aí depois vai vir um hack, um vírus, vai perder todos os seus arquivos, isso aí vocês não querem, né? E também vocês não querem pagar aquele Windows absurdo, né? Consumindo 1.500 reais, pelo amor de Deus, nem eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês a melhor opção, e é a que eu utilizo aqui no meu PC, é um PC caro, eu falo pra vocês, e vocês que tem um PC caro também, até um PCzinho barato, mediano, é bom sempre se proteger. Não é nem por conta do PC, é por conta dos arquivos que você mantém. Bom, vocês já observam aqui que meu Windows nem mostra aqui, né? Aquela ativação chata do Windows, vou mostrar pra vocês a melhor opção. Então, bora pro vídeo e solta a vinheta. E bom, galera, estamos aqui no site da Case Off, é onde eu adquiri o meu Windows original, investindo em valor absurdamente barato. Bom, vou mostrar pra vocês aqui um pouco do site, o site tem tudo, galera, é bem, bem completo mesmo. Se você quiser comprar pacote Off, você tem aqui as opções do 2016 até 2021. Cada um aqui tem um preço diferente, mas compensa bastante você pegar o 2021. O valor aqui tá 31 dólares em comparação ao 2016, que tá 22 dólares, beleza? Funciona pra todas as plataformas também, viu, galera? Se você quiser botar no Mac e também no Windows, vai funcionar perfeitamente. E nessa opção aqui do pacote Office, galera, é só você colocar o meu cupom AGC50 que vocês vão ganhar 62% de desconto. Isso aí tá muito, muito bom. Bom, aqui também tem a opção dos Windows. Quem quiser comprar aqui o Windows 10, o Windows 11, enfim, várias opções de Windows, Windows 11 Pro, olha o valor aqui do Windows 10, galera, quanto é que tá custando? Windows 10 Pro, R$9,77. Não, vamos abrir aqui a calculadora só pra vocês terem noção desse valor. Vou botar aqui, ó, R$9,77 vezes 5 aqui, só pra... Eu botei vezes 4. R$9,77 vezes 5. R$48, galera, R$48, você vai ter um Windows original no seu PC permanente. Agora eu vou falar pra vocês, por que o Windows é tão barato? Aqui. Porque ele é um Windows OEM, galera. E o que é o Windows OEM? O Windows OEM, galera, ele é vinculado pela sua placa-mãe. Ele não é vinculado na nuvem, entende? Quando é vinculado na placa-mãe, ele vai ser reconhecido somente nessa placa-mãe que você ativou o Windows. Exemplo, se você formatar o PC nessa placa-mãe, você pode ir lá colocar a chave do Windows de novo que vai ficar tranquilamente funcionando. Agora, se você comprar outro PC e for ativar a mesma chave do Windows que você comprou, não vai funcionar. Aí você precisa de outra chave do Windows pra você conectar nessa outra placa-mãe, entende? Então, assim, é um valor muito barato. Não é qualquer um que vai trocar de placa-mãe toda hora, né? Mas eu aqui, por exemplo, eu demoro muito pra trocar a minha placa-mãe. Geralmente é um, dois, três anos pra substituir. Então, se você pagar R$50, por exemplo, no Windows 10 Pro, pô, pra durar três anos, tá bom demais, galera. Tá bom demais. Aqui, ó, o Windows 11 Pro. O Windows 11 Pro tá 15 doleta. 15 doleta dá o quê, ó? 15 doleta. 15 vezes 5. R$75, gente. R$75 é um valor muito, muito bom. E utilizando aqui o cupom AGC50 na opção aqui do Windows, viu, galera? Quem quiser comprar, chave o Windows. Aqui também no site, descendo, tem outras opções, tem pacote aqui mais completinho, quem quiser o pacote Office, o Windows juntos, e outras opções aqui, quem quiser conferir. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o processo, tá bom? Vou clicar aqui agora na chave o Windows. Ó, cliquei aqui, já carregou no site. Aqui tá 30 doletas. Vou clicar aqui em adicionar no carrinho. E vamos aqui já fazer o pagamento do processo. Aqui nessa opção do cupom, vocês vão colocar AGC50, viu, galera? AGC50, clica em aplicar. E olha só o valor que vai ficar. De 30 doletas, vai pra 15 dólares. Que vai ficar aquele valorzinho simbólico de R$75. Pô, eu tô achando caro, não sei o quê, não sei o quê. O que você acha mais barato? Pagar o Windows na nuvem que tá lá R$1.600? Ou pagar R$75 e se proteger de ameaças de vírus no seu computador? Já pensou nisso aí? Ah, eu vou pegar ali e vou ativar o Windows no CMD. Aí depois você toma o vírus, depois vem uma ameaça, você perde seus arquivos, documentos, que é bem importante. Então, galera, sempre é bom se prevenir e se proteger. Pô, R$75, galera. Tira aí o seu lanche do mês. Ah, eu quero comprar um hambúrguer, uma pizza, não sei o quê. Duas pizzas, dois hambúrguer, três hambúrguer. Enfim, cada cidade tem um valor diferente. Desconta isso aí. Fica um mês aí sem fazer esse gasto pra manter uma chave Windows no seu PC permanente. É a melhor opção, galera. Vale muito, muito a pena. Agora vamos continuar aqui, galera. Vamos dar aqui o processo. Vamos fazer aqui pra vocês como que vai ser. Aqui vai pedir pra entrar na minha conta. Você inscria a sua conta. Vou acessar aqui rapidinho. Pronto, galera, entrei aqui na minha conta. Nessa primeira opção aqui, vai pedir pra você colocar o endereço, tudo bonitinho. Pode colocar sem problemas. Aqui também do lado vai ficar o endereço seu, seu nome, enfim, os detalhes básicos pra você fazer sua compra. Nessa segunda opção que vai ser o pagamento. Na sua carteira, né, que é o wallet. E aqui vamos dar o processo de continuar. Vamos clicar aqui pra continuar. Vai carregar aqui rapidinho. E olha só, chegou aqui nessa página. Você só pode apertar aqui pra processar. Clique em continuar. E vai ter duas opções pra você escolher, viu, galera? Seja no cartão de crédito ou no PayPal. Tanto faz, viu? Eu utilizo aqui no PayPal, quando eu peguei a minha. Você pode escolher... Se você não tem PayPal, pode colocar o cartão de crédito. Agora, se você tem o PayPal, por exemplo, é só clicar aqui. Clique em continuar. Aí chega nessa aba aqui do PayPal. Você entra na sua conta, coloca sua senha, tudo bonitinho. E aí só confirma o pagamento. E quando vocês confirmarem o pagamento, em cinco minutinhos mais ou menos, vocês vão receber no e-mail que vocês cadastraram no site. Então a chave Windows vai no seu e-mail. E lá você pega o código. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora pra onde vocês devem colocar essa chave. Estamos aqui na área de trabalho. Agora você vem aqui na sua barra de tarefas e digita ver se o Windows está ativado. Clicou nessa opção, vai aparecer aqui o meu e aqui já tá ativo, né? Mas se o seu não tiver, você só vai aqui em alterna a chave e coloca a sua chave Windows. Você copia e coloca a sua chave Windows e clica em avançar. Depois disso daí, já vai aparecer que vai estar ativo e concluído a sua chave Windows no seu PC, pessoal. E galera, essa é a dica que eu passo pra vocês. Eu quero que meus inscritos aí se protejam bastante. É um valorzinho muito bom pra vocês. Não tá caro. Então, 75 reais. Ou então, se quiser pegar o Windows 10 Pro, você também pode upar ele pro Windows 11 depois. Então, é tranquilo. Investir 50 reais, 75. Ou também, se quiser o pacote Office pra galera que gosta de trabalhar, mexer com muita coisa aí, vale muito a pena também. Galera, essa é a dica que eu passo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Vai ajudar bastante, vai trazer mais pessoas aqui no canal. E galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima e valeu! Tchau, tchau, tchau!